No Amário Vieira da Costa, décima quarta rodada do Paranaense, Eric roubou a bola e fez 1x0 o Moarama. Mas o Palmas empatou após cobrança de escanteio, Rafinha, esperto, deixou tudo igual, 1x1. Neste lance, o árbitro não marcou falta para o Palmas, o lance seguiu e a bola sobrou para Léo Café fazer 2x1 o Moarama. Nos segundos finais do primeiro tempo, Eric, de longe, fez o terceiro do Moarama. Reação do Palmas no segundo tempo, André Nem arrancou e mandou forte, 3x2. Depois, André Nem tocou para Heitor deixar tudo igual, 3x3. Porém, faltando 4 minutos, Andinho avançou pela esquerda e fez o quarto. Final de jogo, o Moarama 4, Palmas 3.